Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o top 5 batons prediletos que eu estou mais usando no momento. Lembrando que eu tenho vários outros batons que eu amo, só que o que eu mais estou usando são esses 5 que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Eu vou começar mostrando pra vocês esse batom aqui, que é o batom da Vult, que é esse que eu estou usando. Ele não é um batom mate, mas ele é um batom que fica super sequinho na boca. Ele é um batom cremoso. Esse daqui é a cor número 64. Olha que batom lindo. Eu amo esse batom. Ele fica um rosa muito lindo na boca. Ele não é um rosa muito apagado, nem um rosa muito chamativo, mas ele é um rosa bem mimosinho. Que eu gosto muito e ele combina com muita maquiagem. Olhando assim, parece que ele é um rosa muito forte, mas ele não fica forte. Esse é o primeiro batom do top 5. O segundo batom é esse daqui, da Eudora. Eu estou amando os batons da Eudora. Ele é um batom mate, da linha mate, que é o Red Kiss. Que é esse daqui. Esse daqui é o batom Red Kiss. É um batom meio puxado pro vinho. Ele também fica muito lindo nos lábios. Acho que não vai focar. Um batom muito lindo. Eu adorei. Esse é o segundo batom do top 5. O terceiro batom também é um batom da Eudora, que é esse daqui. O batom... Rosa marcante. Ele também fica lindo nos lábios. É um rosa mais puxado pro vinho também, mas... Ele é um pouco mais rosa do que esse daqui, da Vult, que eu estou usando. É um rosa marcante. Ele é mais puxado pro vinho, sei lá. Ele é bem bonito também. Fica lindo nos lábios. Depois eu vou fazer resenha pra vocês no blog, então eu nem vou fazer o swatch agora, tá? Quarto batom... É um batom líquido, é um batom mate, que é um batom que muita gente ama, mas muita gente odeia. Eu já vi muita gente falando mal dele, porque... Alguns falam que é difícil de aplicar, ou que a fixação não é tão boa e tal. Mas é esse batom aqui, da Dylos. Esse batom aqui é o sapatilha. Normalmente eu passo um balme e depois eu passo ele por cima. E aí ele fica mais fácil de aplicar. Esse daqui é o sapatilha. Ele é um batom bem forte, bem escuro. E agora pro inverno ele ficou ótimo. Ele é maravilhoso. Se bem que agora no inverno eu tô usando mais... Eu tô dando preferência a batons cremosos, porque eu acho que... É... O inverno ele tende a ressecar mais os lábios, então... Como esse daqui ele é muito seco, mesmo eu aplicando o balme embaixo, ele fica um pouco seco. Então eu prefiro usar os batons cremosos. Mas esse daqui também é o que eu tenho mais usado. Assim, não tanto quanto os outros. E por fim, é esse daqui que é o batom também líquido da Maxi Love. Gente, esse batom aqui, ele... É da Maxi Love, é uma marca que muitos consideram uma marca... É... Barata, mas é um batom ótimo. Olha que lindo. Ele também é um batom mate, é um batom que fica lindo nos lábios. Ele lembra muito o rosa marcante da Eudora. Ele é lindo. Fixa muito bem na boca e eu acho que esse daqui dura até mais do que o da Dylos. Na minha opinião, esse daqui durou mais do que o da Dylos. Depois eu vou fazer resenha pra vocês. Foram o top 5. Lembrando que tem muitos outros batons. Tem esse daqui que eu também gosto, que é o Nude da Eudora também. Que é o batom líquido mágico, é bem hidratante, apesar de ser mate. Esse daqui que é um rosa. Olha que rosa lindo, gente. Esse daqui é um rosa. Esse daqui é da Natura. Ele é lindo. Eu também gosto muito desse batom. Tem esse aqui do Boticário, que é um marronzinho. Não fica lindo na boca, fica bem discreto na boca. Eu amo. Tem esse daqui, que é um coralzinho também, da Natura. Que é o meu batom coral predileto. É esse daqui. Tem esse daqui também, que é da marca muito barata, que é da Tango. Ele é maravilhoso esse batom. Eu uso demais. Ele é um vil escuro. E tem esse daqui, que é muito hidratante, que é da Avon. Que é esse nudezinho aqui, que eu gosto muito também. Ele é bem hidratante. Então, não tem como eu... Opa, não tá focando. Voltou. Então, é isso. Esses que eu mostrei pra vocês foram os top 5. Isso aqui são os top 5 que eu mais estou usando, tá? Lembrando que eu tenho aqueles outros ali que eu também gosto de variar bastante. Então, esses foram os top 5. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Logo, eu vou fazer resenha no blog pra vocês, cada um deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.